Champanhe, stories chama que elas encosta Dos caras que é bravo que porta uma loja que elas gosta Porque progresso é com nós e já era Oi, a firma tá aberta contratando E elas encostam querendo uma fresa, são vários tramite E na quebrada os caras tá andando de santa Se eu faço convite, elas aceitam, mas só se estrepa, se esplana Pois se esplana, não vai cobrar Corta o cabelo, os caras é mau Pois se tu queima a roupa, o mica fiel As ideias pioram na moral E é no talento, tudo onde chega, fecha o camarote É só um mostrão, são vários documentos E na carteira tem ouço, até peixe tem cartão E se for porcentar, já vai chegar na balada Tipo ator famoso, é um absurdo Causa comenta das mensuras do cordão de ouro O barraco é bravo, tu tá ligado? Quem já encostou sabe como é Mas eu tenho coleção de misuro, mostrão de glasca De pau do jacaré E se eu parar a balada, isso não é nada Pois o que importa de verdade É chegar onde chega na minha quebrada Mas sabe mostrar a humildade Essa é a parada com a rapaziada Tá curtindo o baile funk Fecha o camarote Tchara VIP, traz as menina com uísque e champanhe História e chama que elas encosta Os cara que é bravo, que importa uma lógica, elas gostam Porque progresso é com nós e já era Oi, a firma tá aberta contratando E elas encostam querendo uma presa História e chama que elas encosta Os cara que é bravo, que importa uma lógica, elas gostam Porque progresso é com nós e já era Oi, a firma tá aberta contratando E elas encostam querendo uma preza Tão vários tramites, na quebrada os cara tá andando de santa Não faço convite, elas aceitam, mas só se estrepa, se esplana Pois se esplana, não vai cobrar, corta o cabelo, os cara é mau Pois se tu queima a roupa, o mica fiel, as ideias pioram na moral E é no talento, que o bonde chega, fecha o camarote, é só um monstrão São vários documentos, e na carteira tem ouço, até perdi sem cartão E se for porcentar, já vai chegar na balada Tipo ator famoso, é um absurdo, causa comenta da grossura Do cordão de ouro, o barraco é brabo Tu tá ligado, quem já encostou sabe como é Mas eu tenho coleção de misura, mostrão de gascam, de povos, do jacaré E se eu para a balada, isso nem nada, pois o que importa de verdade É chegar onde chega, na minha quebrada, mas sabe mostrar a humildade Essa é a parada com a rapaziada, tá curtindo o baile funk Fecha o camarote, era VIP, traz as menina com uísque e champanhe História e chama que elas encosta Os caras que é brabo, que porta uma lote que elas gostam Porque progresso é com nós e já era Oi, a firma tá aberta contratando E elas encostam querendo uma presa História e chama que elas encosta Os caras que é brabo, que porta uma lote que elas gostam Porque progresso é com nós e já era Oi, a firma tá aberta contratando E elas encostam querendo uma preza Faça sucesses e cavou que ponto nem Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí moleque